Um sonho? Uma vontade? O pior preconceito que existe? Me fala qual é o seu objetivo? Essas perguntas que eu coloquei aqui podem fazer parte de um dos gêneros mais interessantes que a gente tem dentro da nossa sociedade, que é o gênero entrevista. Eu sou o professor Guga Valente e vou conduzir essa aula falando sobre como é que esse gênero se manifesta dentro da nossa sociedade. Bom, aqui a gente está vendo a imagem de duas pessoas conversando aqui e uma delas tem aqui um roteiro em mãos, fazendo perguntas para que a outra pessoa possa responder. Ah, mas eu posso interpretar isso como sendo uma troca de mensagens. No fim das contas, o que é uma entrevista se não uma troca de mensagens? Tanto daquele que pergunta, porque ao escolher aquelas perguntas está dizendo algo, quanto aquele que responde, que ao responder o que responde também está defendendo um posicionamento, está se colocando em relação àquelas perguntas. Então o gênero entrevista é um gênero muito interessante porque ele revela não só de uma parte, mas de ambas que participam desse processo interlocutório. Claro, uma entrevista pode ser feita com mais pessoas. Quem nunca viu programas de entrevista que são feitos com várias pessoas perguntando? Quem é que nunca assistiu, por exemplo, a uma coletiva de imprensa em que vários jornalistas, vários repórteres ali fazem perguntas para uma única pessoa? Agora, vamos pensar não nesses tipos de entrevista, mas nessa entrevista que é feita de uma pessoa para outra. No fim das contas, são dois textos que estão sendo produzidos dentro de um texto só. O texto daquele que pergunta e o texto daquele que responde. Olha esse conceito aqui. A entrevista é sempre uma atividade linguística que envolve pelo menos dois interlocutores. Chamamos interlocutores as pessoas que fazem parte de um gênero textual. Em geral, as pessoas que fazem parte de um gênero textual costumam ser aquele que produz o texto e aquela pessoa que lê o texto, aquela pessoa para quem o texto é destinado. No caso da entrevista, a gente acaba por ter mais de dois interlocutores. Tem dois que estão ali para produzir o gênero, mas existe sempre um terceiro interlocutor que é aquele que vai ter acesso a essa entrevista, que vai ler essa entrevista. Muita gente acha, quando vê uma entrevista num telejornal ou mesmo numa revista e num jornal de grande circulação, que aquilo foi feito de uma única vez. Às vezes a gente gasta aí uns 10, 15, 20 minutos lendo uma entrevista numa revista e pensa que aquilo foi feito daquela forma. As perguntas foram feitas daquele jeito, foram respondidas daquele jeito, foram transpostas para o papel daquela forma. Mas na verdade não, nos bastidores, uma entrevista como aquela das páginas amarelas das grandes revistas de circulação nacional, podem ter sido construídas ao longo de várias horas. Uma conversa que foi gravada, que depois de ter sido gravada foi transcrita e depois de ter sido transcrita foi editada. Partes daquele texto foram suprimidos, outras partes foram cortadas. Como, por exemplo, no típico trejeito que a gente tem na fala, quando estamos elaborando alguma coisa enquanto falamos. É muito normal que alguém faça uma pergunta para a gente, e às vezes quando essa pergunta é um pouco difícil, é uma pergunta com a qual a gente não está muito acostumado, né? Eu fiz algumas perguntas aqui no começo da aula, por exemplo, e às vezes você nunca pensou respondendo alguma dessas perguntas. E aí é natural que a gente faça algo do tipo assim, Ah, meu sonho, deixa eu ver, é... Então isso é normal. Pense que numa gravação a pessoa faz isso várias vezes, repete várias vezes as mesmas palavras. Então, quando você coloca isso na transcrição, você não pode colocar aquilo no texto. Imagina que você pega uma revista e vai ficar lendo assim, é... aham... Quer dizer, você não vai ficar lendo esse tipo de coisa. Então o que o jornalista vai fazer? O que o revisor, o editor vai fazer? Ele vai cortar todos esses ruídos para deixar somente o texto essencial. Quando a gente fala de uma entrevista, por exemplo, na TV, como um programa de entrevistas, às vezes a entrevista vai correr solta, especialmente nesses talk shows, que o clima é um pouco mais descontraído, um pouco mais informal. Mas se é uma entrevista um pouco mais séria, que está dentro, por exemplo, de um telejornal, é possível que ela seja editada, é possível que partes delas sejam cortadas também, exatamente para que ela possa caber dentro daquele formato e possa dialogar melhor também com os leitores, ou com os espectadores, no caso de um telejornal. Então a mesma coisa acontece com essa entrevista que vai ali para a revista e para o jornal. Ela também vai passar por esse processo ali de edição, um processo de corte. E no caso das revistas, eu ouso dizer que até a ordem das perguntas pode ser modificada, porque o jornalista pode ter uma intenção com aquilo ali. Ele pode ter um objetivo com aquela entrevista também. Ele fez uma entrevista com uma personalidade, com alguém que é conhecido, mas às vezes o objetivo dele não é fazer daquela uma entrevista que engrandeça o seu interlocutor ali, que fez parte da entrevista, o entrevistado. Às vezes o objetivo é exatamente o oposto, é fazer com que a imagem dele seja uma imagem diminuída. Então a gente sabe muito bem que quando a gente tira uma frase de contexto, isso pode ser bastante prejudicial. A gente já viu isso na história diversas vezes. Uma frase fora de contexto pode acabar com a vida de alguém. E em tempos de internet, o nome disso é cancelamento. Então se a gente de repente fala alguma coisa fora de um contexto, isso pode ser pego por outra pessoa e interpretado de tal forma que a pessoa acaba sendo cancelada, sendo punida por esse tribunal da internet. Aliás, isso é uma coisa importante de a gente pensar qual é a efetividade desse tipo de ação. Será que esse tipo de boicote é efetivo? Será que ele modifica de fato aqueles que estão falando besteira na internet? Bom, enfim, fica essa reflexão aí pra gente. Mas voltando aqui pro gênero entrevista, a gente tem aí alguns tipos de entrevistas diferentes, como eu comentei com vocês aqui. E aqui eu gostaria de comentar a diferença da entrevista oral pra entrevista escrita, tá? Na entrevista oral, você tem ali os dois participantes, vamos pensar nessa entrevista com dois interlocutores apenas, tá? Você tem esses dois participantes aí que estão ali sendo participando, que estão construindo esse processo, construindo esse texto, e um deles, o entrevistador, ele já vai com um roteiro prévio. A gente tem que pensar que aquelas perguntas não são tiradas do nada. Ele não tá ali na hora inventando as perguntas. Primeiro, ele faz um estudo sobre quem que é esse interlocutor, né? Quem é esse entrevistado. Ele pega ali, por exemplo, fatos que são relevantes na vida desse entrevistado pra fazer essa abordagem com ele, porque, afinal de contas, daquela entrevista ele pode arrancar uma informação que seja importante, uma informação que faça daquela entrevista bastante chamativa, né? Que faça daquela entrevista ser uma entrevista lida por muitas pessoas. Muitas pessoas vão querer comprar aquela revista ou acessar aquele site pra poder ter acesso àquele texto. Então existe, sim, essa preocupação com fazer um roteiro pra entrevista. Mas é claro que isso não exime o jornalista, o entrevistador, de, no meio ali da entrevista, fazer uma improvisação. Isso pode acontecer perfeitamente. Ali no meio do caminho ele pode ter uma ideia e falar hum, acho que eu vou perguntar alguma coisa por conta dessa resposta que foi dada. Então esse é um gênero interessante porque ele se constrói em cima de um roteiro, mas ele também pode se aproveitar dessas informações que são colocadas ali como respostas e isso pode gerar uma certa improvisação. A partir daquele momento, o entrevistador pode arrancar informações ali que ele não tinha previsto, que ele não tinha imaginado. Então a vantagem da entrevista oral é que além de você ter esse roteiro prévio, você tem condição ali de emendar, né, naquela resposta que foi dada, uma outra resposta. Uma resposta que vai ser apresentada de uma outra maneira, vai ser complementada de maneira diferente, né? Já quando a gente tem o texto, a entrevista escrita, isso pode acontecer de maneiras diferentes. Primeiro, a entrevista escrita pode ser feita como eu já falei aqui pra você. Essa entrevista pode ser feita entre as duas pessoas ali, sendo que uma delas já tem um roteiro, está fazendo as perguntas todas, exatamente como essa entrevista oral, só que ela está sendo gravada, pra que depois ela seja editada e, portanto, possa ser enviada para a publicação no jornal, na revista, no site e por aí vai. Mas ela pode ser feita de uma forma mais rudimentar também, de uma forma mais simples. Isso fica perceptível quando a gente pega esse tipo de entrevista, que é quando as perguntas todas são enviadas para o entrevistado. Essa não é uma prática comum entre jornalistas. O jornalista não gosta muito dessa ideia de que o entrevistado já saiba de todas as perguntas, porque isso, de alguma forma, tira a espontaneidade das respostas. Uma vez que, sabendo o que vai ser perguntado, ele pode modular o discurso dele para que as respostas sejam dadas de acordo com aquilo que é somente do interesse dele. O jornalista gosta da ideia de pegar um entrevistado desprevenido. Ele gosta de que o entrevistado produza algo ali que chame a atenção e que fuja ao senso comum. Daí que o jornalista não gosta muito dessa ideia de mandar as perguntas, não. Mas, eventualmente, isso vai acontecer, especialmente quando você tem uma publicação informal, né, uma publicação mais simples, como acontece, por exemplo, nos fanzines. O fanzine é um tipo de publicação aí do mundo underground, né, do mundo punk, e que tem a ver com perguntas e respostas ali, por exemplo, que são feitas naquelas entrevistas. E nem sempre o entrevistador e o entrevistado podem se encontrar, ou eles podem fazer, né, um momento ali que essa entrevista possa acontecer dessa forma. Hoje é um pouco mais fácil, porque a gente tem esses recursos de videochamada, né, temos o WhatsApp aí e a gente tem uma série de ferramentas que podem facilitar muito a vida das pessoas que produzem esse gênero, né, e esse veículo de comunicação que é o fanzine. Mas, noutros contextos, se a gente pensar, por exemplo, na década de 90, era muito comum que os donos dos fanzines, ao colocarem uma entrevista dentro do fanzine, fizessem as perguntas e enviassem essas perguntas por cartas, né, para os seus entrevistados, geralmente pessoas que tocam em banda, de rock e tal, né, aquela coisa, e aí eles respondiam e depois isso ia para o fanzine, ia para a publicação propriamente dita, tá? Então a gente tem esses tipos de entrevista dentro do universo da entrevista escrita. Ela pode ser feita com o roteiro prévio e com as adaptações ali, como acontece na entrevista oral, ou então ela pode ser feita com essas perguntas que são já mandadas todas de uma vez, tá? Então, dentro da entrevista escrita, ela pode ter uma entrevista oral que depois vai ser transcrita ou então ela pode ser toda escrita. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no próximo momento. Valeu!